Abre de Zako Tá bom? Vou dizer que vocês falaram Abre de Veláquo, veláquo, veláquo Polício da inflénação Dá-la, veláquo ele Abre de O azul Sorci Sorci Iroquo SCA eいます a E aí Então, aqui, o arroz, o arroz é sócio, pode ser sócio. Depois dessa vez, o arroz é sócio. Então quando ela diz, a gente já fica com ela, aqui, o arroz é sócio. Olha o que é que você faz um o que é um pouco. Está bem legal para fazer um pouco. Está bem bem. Aqui é o seguinte. Então eu explico o que é isso. Como eu vou fazer, o que é um pouco? Como é um pouco? Assim. É um pouco? Não é um pouco? É um pouco? Não é um pouco? Não é um pouco? Tem um pouco? É um pouco? O que você vai fazer agora? Eu vou... Eu vou tirar o ponto de dar o ponto de dar o ponto. E vou tirar a coisa que é essa parte. E que é isso que eu quero fazer? É que eu quero ver. É que eu quero ver. Está bom? Não, não é? Que é isso que eu vou fazer? É isso que eu quero ver. É isso que eu quero ver. O que é que é que é? 0,53 que. 0,54 que. 0,53, com 0,54. 0,54. 0,54. 0,55. 0,54. 0,55. 0,55. 0,55. ечas Então, vamos lá, vamos lá. Então, nós temos aqui, se a gente tem aqui no câu. Então, eu já falei no versículo, que eu acho que isso é assim que nós temos aqui no câu. Que quando eu fizemos aqui, nós temos aqui no cérebro, e nós temos aqui no cérebro que isso não é como um pouco, bom, vamos lá, vamos lá que vamos lá. Mas vamos lá, vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí